O Carrefour me convidou para fazer receitas deliciosas para a Páscoa. Serão três vídeos com sugestões fáceis para você fazer em casa também. E pelo que eu já vi, aqui na Páscoa da Economia, vai dar para preparar aquele almoço completo e incrível. Para começar, hoje eu apresento um ceviche de truta super prático e como prato principal, um delicioso bacalhau com castanhas portuguesas. Para facilitar o preparo do bacalhau, eu uso o lombo, que fica na área de congelados do mercado. Ele já vem dessalgado, então está pronto para uso. Eu coloco as peças em uma travessa, despejo o leite, cobrindo os lombos de bacalhau, cubro com filme plástico e deixo esse bacalhau descansando na geladeira por uma hora. Enquanto isso, eu descasco as batatas, corto em fatias e cozinho em água quente com sal. Esse processo é rapidinho, porque as batatas ainda precisam ficar firmes. Agora em uma travessa, eu rego um fio de azeite. As batatas pré-cozinharam, eu já escorri e agora eu vou formar uma camada. O próximo ingrediente é opcional, mas para dar um toque especial, afinal é Páscoa, eu vou usar castanhas portuguesas. Elas já estão cozidas em água quente com sal e eu coloco algumas espalhadas aqui na travessa. A lista de ingredientes você encontra na descrição desse vídeo. Por cima, eu disponho os pedaços de bacalhau que eu já escorri do leite, corto o alho em lâminas e salpico por cima e rego cada lombo com um pouco do leite do bacalhau. Tempero com um pouco de sal, pimenta do reino e finalizo com azeite. Levo ao forno pré-tecido a 180 graus por aproximadamente 20, 30 minutinhos ou até começar a dourar. Enquanto isso, eu já posso preparar a entrada, que será um prato típico do peru, o ceviche. Agora, para manter o peixe fresco e gelado, eu vou preparar um banho marinho invertido. Então pego uma tigela grande, coloco gelo, água gelada e uma tigela em cima, que é onde eu vou preparar o ceviche. Nessa receita, eu vou usar truta fresca. Os filés já estão limpos e sem pele e aqui você pode usar o peixe da sua preferência. Salmão, tilápia, linguado, o importante é que ele esteja bem fresco. Corto os filés em cubos e transfiro para a tigela. Tempero com sal, suco de limão, corto as fatias de cebola roxa bem fininha e pico também a pimenta dedo de moça. Só é importante tirar as sementes para não ficar tão picante. Já vou cortar as folhas de coentro e aqui, quem preferir, pode substituir por salsinha, mas com coentro fica muito mais gostoso. E finalizo com azeite. É só misturar e o ceviche está pronto. O ideal é você preparar na hora para servir fresquinho. Mas quem preferir, pode deixar uma ou duas horas na geladeira coberto com filme plástico. Você pode servir em uma travessa ou em porções individuais. O cheirinho desse ceviche está tão bom, que eu já vou provar. Para finalizar o bacalhau, eu acrescento azeitonas pretas. Eu rego um fio de azeite e salsinha picada. Prontinho! Já vou montar o prato. Esse bacalhau ficou super saboroso e vocês viram como foi fácil fazer, né? Eu adorei e espero que vocês tenham gostado também. Receita mais que recomendada e desafio lançado faz na sua Páscoa. E eu vou ficando por aqui. A gente se vê em breve com mais uma delícia no Chef Carrefour. Um beijo! Tchau, tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto